Fala torcedor nordestino, tudo bom com você? Meu nome é Gabriel Silveira e eu tô aqui hoje pra mais um Giro Prorrogação. O seu giro de notícias sobre o futebol nordestino. Hoje a gente tem uma bomba sobre Wagner Love, ele não vai ficar no esporte. Eu vou falar mais durante o vídeo. Lucas Mugnik fechou com o Ceará e a nova contratação do Rosão pra temporada 2024. O esporte confirmou a compra do passe de Filipinho. E tem mais notícias, então vamos embora. Mas antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva, porque ajuda muito a gente aqui no canal. E dito isso, a gente já pode começar. Então vamos começar porque o Ceará fechou a contratação do meia Lucas Mugnik. Meia argentino, ele tem 31 anos, estava no Bahia. A informação foi dada pelo Jorge Nicola, que é um jornalista conceituado, já passou por ESPN. Tem um portal na R7, comentarista da Paramount+. Vou deixar aí na tela o post dele e vou ler aqui pra você. Lucas Mugnik é o novo reforço do Ceará. O meia argentino de 31 anos assinou o contrato com o Rosão até o final da temporada de 2024. Mugnik estava desde 2021 no Bahia. Neste ano fez 35 jogos, marcou um gol e contribuiu também com uma assistência. É um cara muito útil, principalmente pra uma série B. Pra uma série A, não tanto, porque ele não é o cara mais técnico do mundo. Ele não é como um caulino pro Obrio Bahia, que é um cara completo, que tem um passo diferenciado, um chute diferenciado. Esse não é o Mugnik. O Mugnik, ele é... eu sempre defino ele como um operário. É um cara que ele vai estar em todo lugar do campo, ele vai tanto atacar quanto defender. Um cara que pode fazer várias funções, ele pode atuar tanto de volante, como de meia, como mais aberto. E pra uma série B ele é muito útil, porque a gente sempre fala aqui nas lives do Prorrogação, que, como diz Salvino, na série B, transpiração supera inspiração. O que isso quer dizer? Que um jogador esforçado na série B, muitas vezes ele vale mais, ele ajuda mais, do que um jogador mais técnico, um jogador com um passo mais refinado, mas que não vai ajudar tanto o time na parte defensiva. E na série B isso é muito importante. É muito importante você ter um cara como o Lucas Mugnik, que pode não ser o meia mais clássico do mundo, pode não ser um cara mais técnico, mas ele vai ajudar muito na questão de, tanto de defesa quanto de marcar a saída de bola, no ataque. É um cara muito útil, um cara muito bom pra se ter no elenco. O Mugnik também que tem uma passagem pelo esporte, ele jogou pelo esporte antes de ir pro Bahia. Tá saindo do Bahia, a torcida do Bahia fica dividida, em parte o pessoal gosta da saída dele, outra parte preferia que ele tivesse ficado, mas o fato é que ele saiu e acertou com o Ceará. Muito boa contratação do Bozão, viu? Tem tudo pra ajudar muito na temporada que vem. O Ceará pretende montar um time melhor do que nessa temporada pra brigar pra subir. Eu vou falar de logo já já, mas antes eu quero dar uma passada no Filipinho. Então, fica ligado aí na notícia, porque tem uma renovação importante que é a do Filipinho. E eu não sei nem se dá pra chamar de renovação, porque vou lhe explicar logo. Primeiro eu vou colocar a imagem aí, do anúncio dele. Se você reparar ali embaixo, 31 de dezembro de 2026. Aí você pensa, mas o Filipinho não estava emprestado ao esporte? Como é que o esporte vai renovar com ele por dois anos agora? Quase três anos, né? Bem, vamos lá. O esporte comprou 50% dos direitos do lateral filipinho, em definitivo. Ele estava emprestado pelo Azul, mas tinha essa opção fixada de compra, 300 mil, e foi o valor que o esporte pagou por 50%. Então, significa que ele agora, o passe dele é 50% do esporte, mas na prática ele fica em definitivo. O esporte terá a prioridade de venda, de renovação. Então, ele é jogador agora do esporte. O Filipinho, na temporada passada, ele fez pela Série B 33 jogos, marcou 3 gols, contribuiu com assistência, jogou também 4 jogos na Copa do Brasil, 6 na Copa do Nordeste. Ele foi um jogador que ajudou muito. Ele começou no banco, claro que a gente tinha Carioso e Juba, aquela dupla, pela lateral esquerda do esporte, que ajudou muito no começo do ano. Era, para mim, o principal motivo daquele time funcionar tão bem, era a parceria que Carioso fazia com o Juba. Carioso acabou sendo suspenso, não pôde jogar, saiu do esporte agora no final do ano. Juba foi transferido para o Bahia, não ficou. E, com essas saídas, o Filipinho passou a ganhar chance. Foi ganhando chance, foi jogando, foi jogando. Virou titular absoluto, ninguém contesta a posição do Filipinho. E é um jogador que fica acertadamente para o ano que vem. Ele, muito provavelmente, será o titular na lateral esquerda. E olha que o Filipinho, ele ainda pode, talvez, ali fazer uma função mais à frente, como um ala ou até um ponta pela esquerda. Então, boa contratação. Muito bom que o esporte fechou, em definitivo, com o Filipinho. E vamos agora para a bomba do vídeo, que é a saída de Wagner Love. Wagner Love, o contrato dele, já tinha se encerrado no final da Série B. Ele, inicialmente, até se despediu do esporte nas redes sociais, mas surgiu a informação nos últimos dias que o esporte estava muito encaminhado para acertar a renovação de contrato de Love. Hoje, saiu uma matéria no NE45, só para dar os créditos ao pessoal, que não vai acontecer, de fato, essa permanência. Love, ele chegou no esporte em julho de 2022. De lá para cá, foram 76 jogos vestindo a camisa do esporte, marcou 30 gols e deu 11 assistências, ou seja, 41 contribuições com gols em 76 jogos. É uma média muito boa, principalmente para um jogador da idade de Wagner Love, 39 anos que o Wagner Love tem atualmente. E o grande impasse para renovar com o esporte foi a questão salarial. O tempo de contrato, ele não era uma questão a ser debatida, ambas as partes aceitavam um ano, mas a questão salarial, o esporte queria aumentar, diminuir bem a quantia que Love recebia. E Love, ele aceitava até uma diminuição, mas não que fosse tão drástica assim. Bom, não aconteceu, as partes não conseguiram acertar, não conseguiram chegar a algum acordo e diferente do que todo mundo esperava, o Love está de saída. A informação que a gente tem é que o Love tem uma proposta muito boa do Havaí para jogar a Série B do ano que vem, lá no time de Santa Catarina, é o provável destino dele. O Náutico também não teve, sim, um interesse forte, houveram negociações, sim, mas também nessa matéria do NA45, saiu que o Náutico também desistiu. O pessoal lá conseguiu confirmar com o executivo Léo Franco, que é o diretor de futebol do Náutico, ele também não vai para o Náutico, logo também já não tem mais negociações com o Náutico, o que resta é o Havaí, que é o grande e provável destino de Love para essa próxima temporada. Ele deve ser jogador do Leão da Ilha, mas não do Rubro Negro, e sim, lá do Havaí, que também é Leão da Ilha. E aí, torcedor, você queria a permanência do Love? Gostaria que ele estivesse saindo? Fala para a gente aí nos comentários e eu já vou aproveitar para encerrar o vídeo, porque essas são as notícias do dia, essa bomba de Wagner Love que deixou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, agradeço a você que assistiu até aqui, peço novamente o seu like, sua inscrição, que você compartilhe e comente no vídeo, porque ajuda muito a gente, aquele canal é realmente muito importante. E quero reforçar também o convite para você se tornar membro aqui do canal Prorrogação. O membro Chibata, você tem o acesso aí embaixo, você pode se tornar membro do Chibata, ele tem acesso ao grupo do WhatsApp lá do canal. Ou seja, você vai estar no grupo que tem eu, o Gabriel, tem o Salvini, tem um monte e todo o pessoal que é membro aqui do canal, a gente participa sempre das lives, as informações que a gente vai soltar aqui no canal, sempre saem antes lá no grupo dos membros. Então, faço esse convite e convido você para seguir a gente também no Instagram. Prorroga Cal Underline OF é o nosso Instagram, também sai tudo lá antes de sair aqui no YouTube, convido também você que siga-nos lá no Instagram. E eu fico por aqui, um abraço e até amanhã, tem mais vídeo, tchau, tchau.